Música Nós começamos a pensar nesse projeto 5 anos atrás. Música O objetivo era tentar impactar a forma de ser processado, ser embalado nos cafés especiais. Música O café está tendo um tratamento como ele realmente merece. Já que ele é especial, tudo tem que ser especial. E agora com esse armazém, a Hermocops realmente vem para fechar um elo e falar Olha, nós estamos aqui desde a produção até na hora que nós entregamos o café tratando o produto de uma maneira diferente. Música Processar um café especial, um café tradicional ou comercial é exatamente isso. É você ter a individualidade daquele lote, vendo antes de processar o histórico de bebida daquele lote, e que tipo de processo, preparo daquele lote que você vai fazer, baseado em uma demanda e no pedido de um cliente final, que preza esse alto valor agregado. Música O desafio para o Gustavo era assim, você é um mineiro e não vai mostrar para o mundo a capacidade que a gente tem que fazer. É uma arquitetura vinculada à alta gastronomia, é um café que é totalmente mineiro. Sonhar juntos, era isso que era importante. Era uma ideia muito inovadora e eu acho isso interessante porque isso é provocação para mim. Isso é minha casa, minha ideia. Então surge claramente disso. Vamos elogiar o café. Eu não estou imaginando um prédio para elogiar o prédio que está dentro dele. É o que está antes do edifício. É que é da natureza e que a natureza nos traz. Então essa ideia do Grão ser o grande protagonista, eu acho que a ideia que mais norteia o nosso trabalho. É uma metáfora. Tudo para ser relevante, ele tem que ser transcendente. O mais importante da vida não são coisas. O café é uma coisa que você prova, mas tem trabalho, tem história, tem conhecimento, tem tecnologia e tem persistência e tem vontade de vencer. Então eu acho que tudo isso forma um todo. O que significa o café? Porque não é só a matéria que ele é feito, mas também ele e a sua história. Você não consegue dissociar uma xícara de café da história dessa xícara. Esse armazém é um sonho, mas ele é um sonho que particularmente eu devo muito aos meus sócios. E realmente foram as pessoas decisivas nesse projeto. Porque eu queria muito sonho, mas desde o começo eu estava apreensivo, com medo. E eles não, vamos, vamos, vamos. O sentimento é de gratidão. Eu queria aproveitar para agradecer desde o início do projeto, a concepção do projeto, os sócios, todas as pessoas que participaram do desenvolvimento dessa ideia, as pessoas que passaram, a equipe de obra, foram muitas pessoas que passaram nessa troca de ideia durante todo o processo de execução. Então eu queria fazer um agradecimento especial ao Emerson, nosso gerente, que ficou comigo assim do início ao fim. E agradecer ao time também, né? Fundamental para que todas essas ideias a gente pudesse transferir para um local, uma sede nova, mas com o mesmo DNA, o mesmo propósito que a empresa tem desde o início. Só é possível, só foi possível, porque o time está muito coelhento, está muito junto, né? E transferindo essa missão, esse propósito para todos os projetos que a gente tem executado até o final. Eu acho que esse armazém vai nos ajudar, mais um item entre os itens da empresa, para nos guiar nesse caminho de entrega de excelência de produto e serviço com eficiência, pelo nosso cliente que sempre pede sempre mais. E aí E aí E aí E aí E aí